Nós estamos recebendo no sala de visitas o prefeito Eric Silveira de Piranhas. Um assunto muito importante que os prefeitos, alguns estão preocupados, já devem estar preocupados há bastante tempo, a questão do abastecimento de água. Piranhas não está tendo problema, nós sabemos que na região o problema existe. Bom, bom dia a todos. Na verdade, já há alguns anos, toda a região lá passa por problemas concernente ao abastecimento de água. Piranhas ainda não estamos 100% com problema, eu acho que a gente já deve preocupar. Mas Arenópolis, Bom Jardim e outros municípios já estão com problema, inclusive eles fazem esse abastecimento, ou parte disso, incrementa esse abastecimento, pegando lá do nosso reservatório, que essa água prepara lá e a gente serve a eles. Bom, vocês já estão adotando algumas medidas dentro do município, já procurando a preservação, prevendo o futuro. Bom, a gente criamos a primeira APA, que é uma das nascentes, vertentes que correm para o rio Piranhas, que é o maior rio do nosso município, e em seguida a gente vai criar várias outras nascentes, inclusive da água limpa, do Ribeirão Água Limpa, que é o que abastece a nossa cidade. E a tendência é que todos esses principais riachos e córregos que deságuam no rio Piranhas, a gente possa fazer um trabalho de preservação ambiental e conscientização dos produtores que ali se encontram. E esse trabalho está centralizado nos alunos? Principalmente, hoje eu acredito que é fundamental a participação dos alunos, dos acadêmicos, de uma forma geral da sociedade organizada. Mas eu acredito ainda que as escolas têm um poder maior de levar essa conscientização até os pais, porque principalmente os alunos, eles têm mais facilidade de argumentar dessas questões ambientais com os pais. Bom, muito obrigado, prefeito. Bom, apenas lembrando, você, prefeito, você, prefeita, já comece também esse trabalho já visando o futuro. No caso de Piranhas, inclusive, já se pretende incluir na grade curricular das escolas municipais do ano que vem, uma matéria específica sobre preservação ambiental. Então, vamos lá.